Acampamento PHN 2012 E nós estamos tendo a graça de estar recebendo aqui nos nossos estúdios Pela primeira vez no Acampamento PHN Padre Fábio de Mello, seja muito bem-vindo Muito obrigado, me sinto muito honrado Já tinha vontade de estar em outras oportunidades Graças a Deus, esse ano pude estar aqui Padre, primeira vez no PHN Como é que é para o senhor ver uma juventude tão detonada, tão estragada Muitos deles já convertidos, já caminhando Mas 90% vem aqui e cai de paraquedas pela primeira vez Detonados, machucados Como é que é para o senhor pregar para esse público? Você sabe que eu considero como uma responsabilidade prazerosa Eu tenho muito prazer de falar aos jovens Eu acredito que a juventude, ela provoca em mim uma esperança muito grande Eu estava acompanhando desde em casa, desde ontem E quando eu via o rosto daqueles meninos e meninas pela televisão Eu acreditava ainda mais na força da igreja Então eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje Eu sei que a realidade da juventude hoje no mundo Ela é urgente É muito difícil São muitas as situações diabólicas hoje Estragando mesmo a vida das pessoas E eu fico muito responsabilizado e ao mesmo tempo muito feliz Porque um momento como esse hoje pra mim Renova as minhas esperanças Eu vejo a igreja crescendo aqui Eu vejo o rosto jovem dessa igreja Que nem sempre eu tenho oportunidade de ver Pra mim é uma esperança muito grande O PHN me traz muita esperança Numa das suas palavras, o senhor trouxe São Paulo falando a Timóteo E o senhor disse Se formos infiéis a ele, a Deus Ele sempre será fiel a nós Isso pro senhor pode se chamar de uma grande amizade? Isso é lindo demais, né? São Paulo está aconselhando um menino Eu acredito que Timóteo era muito jovem E ele precisava ensiná-lo Não só as regras do amor Mas ensinar o motivo do amor As regras muitas vezes a gente cumpre Sem saber o motivo E ali ele está dizendo justamente O motivo do amor de Deus por Timóteo Que independe daquilo que ele faz De certo ou de errado O amor independe Dos nossos acertos e erros Deus vai ser fiel sempre Mesmo quando nós não somos Isso é o amor misericordioso É o amor gratuito É o amor mais puro Que nós podemos experimentar na vida E pra gente terminar Uma mensagem que o senhor deixa Pra esses jovens que vieram aqui E tiveram a coragem De bater de frente com a sua realidade Muitas delas ruins Muitas delas duras Machucadas Mas tiveram a coragem De bater de frente com essa realidade E vão sair daqui Se Deus quiser modificado Qual a mensagem? É a história do músculo, né? Toda vez que a gente faz Uma microlesão no músculo Porque a gente fez um esforço Ali há uma cicatrização Que provoca aquele músculo O crescimento do músculo E é muito bom A gente ter músculos fortes E quando isso vem pra vida espiritual A regra é a mesma Nós não vamos crescer Se a gente não se incomodar E o que é esse incômodo? Quando você tem coragem De olhar pra sua vida Pra suas atitudes E descobrir O que ali pode ser melhor Não é bom a gente ser corrigido Mas eu acho que A correção no momento certo E quando vinda Da voz que nos ama Vai provocar um fruto Maravilhoso Que eu gosto de dizer Não é uma obrigação É um direito Que a juventude tem De ser sarada De ser santa E nós não podemos Deixar de anunciar Então você Que está experimentando Isso na sua vida A oportunidade De ter um coração melhor De vencer o seu passado De vencer as suas mazelas Promova na vida De quem você encontrar O mesmo milagre Padre Muito obrigado Pela sua entrevista Eu espero poder vê-lo aqui Em outros PHNs Se Deus quiser Se Deus quiser Falando pra essa juventude Tão linda Muito obrigada Se Deus quiser Quero ouvir sempre Obrigado É o WebTVCN Na cobertura do acampamento PHN 2012